O evento marcou o lançamento do Projeto Rios, iniciativa que nasceu na Espanha e agora chega ao Brasil, a partir da união de diversos movimentos e entidades. O objetivo é envolver comunidades e grupos organizados na luta pela preservação dos rios. A ideia é alcançar resultados expressivos na fiscalização e na recuperação dos rios, com a despoluição e retomada das condições naturais de cada manancial hídrico. Nós queremos fazer esta experiência acontecer no estado de Santa Catarina. Então, hoje, aqui em Florianópolis, estamos organizando este trabalho todo com várias lideranças para que sirvam como multiplicadores e que a gente possa levar este trabalho para todos os municípios do estado de Santa Catarina. O encontro foi promovido pela Assembleia Legislativa, em conjunto com a Comissão de Turismo e Meio Ambiente, Escola do Legislativo e Fórum para a Preservação do Aquífero, Guarani e das Águas Superficiais. Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida é tema da campanha da Fraternidade da CNBB deste ano. Dom Wilson Tadeu Ion, arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, ressaltou a importância do assunto. Fico bastante animado com este projeto sobre os rios, de recuperar os rios, que tenho uma convicção de que os rios foram os mais deixados de lado, mais ofendidos com todo este processo civilizatório. E temos que fazer alguma coisa para recuperar os rios e que isso será um grande benefício para todos nós. Em Santa Catarina, menos de 20% do esgoto é tratado e a perda da água já tratada ultrapassa 35%, quando a média mundial é de 10%. Os rios das principais bacias hidrográficas no estado já enfrentam graves problemas em razão da poluição, em especial orgânica. Alexandre Valtry Quirates, presidente da Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, destacou a riqueza da Mata Atlântica no estado. Nós temos aí uma preservação em torno de 23% a 25% do estado ainda de mato originário e a gente tem que continuar preservando, porque não fazer o que outros já fizeram. Não só preservar, mas agora já estamos numa segunda fase que é tentar recuperar também tudo aquilo que o homem, de alguma maneira, fez intervenção da noz no ano passado.